Olha que coisa linda, olha, Caçadora Mais, ó! Bom dia galera, vou falar para vocês aí, chegou a tão esperada Caçadora. Bonezinho, da CO2 Brasil, nota fiscal, manual de instrução, adaptador para o trilho, top e a criança, a criança está aqui, olha, está pegando não? Aí, olha, agradecer aí o Cleveson da CO2, por ter mandado, super indico a CO2 Brasil, pessoal lá é de confiança, chegou, chegou bonita, top! Estou meio nervoso, estou meio nervoso, ansioso, olha aí, olha que coisa linda, olha, Caçadora Mais, ó, top, 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 Ceuador Brasil, super indico! Tchau, tchau!